Governadora Václama Bezerra, venha ao Ceridó, venha a Caicó e não pode deixar de prestigiar a 46ª exposição do Ceridó, não é isso governadora? Exatamente, essa exposição agropecuária que já é tradição e agora no nosso governo, com o apoio do governo RN Cidadão, financiado pelo Banco Mundial, nós estamos dando uma outra dimensão a essas exposições agropecuárias, trazendo aqui o governo, a Secretaria da Agricultura, da Agricultura Familiar, a EMATEL, IDARNE, IMPARNE, trazendo aqui a nossa agência de fomento, trazendo aqui, repito, o governo RN Cidadão, coordenado pelo deputado Fernando Mineiro e com isso, anunciando aqui mais e mais investimentos para o Ceridó, investimentos, por exemplo, voltados para fortalecer esse setor da agropecuária, bem como da agricultura familiar, são 23 milhões que nós estamos investindo aqui na cadeia produtiva do queijo, do leite, 39 queijeiras que estão sendo beneficiadas, isso significa modernizar essa cadeia produtiva do queijo, gerando mais emprego, gerando exatamente mais renda, ao mesmo tempo que nós também estamos aqui trazendo o programa estadual de forragem, mais recursos que nós estamos investindo para garantir ao agricultor a forragem necessária, investindo também nos equipamentos, máquinas para armazenamento da questão da silagem, ao mesmo tempo em que, através do governo RN Cidadão, estamos aqui dizendo que obras importantes em curso que nós conseguimos destravar vão ser entregues como a estrada Caicó, Jucurutu, a estrada da produção também, a central do Cidadão, a reforma da escola estadual Antônio Aladim, que faz parte exatamente do nosso compromisso que é ampliar a educação em tempo integral no Rio Grande do Norte, então a feira está muito bonita, muito bonita, o que se comenta aqui é que está sendo uma das feiras mais movimentadas da sua história e eu acho que o mais importante é o governo presente, é o governo ali junto do agricultor, do agropecuarista, junto do empreendedor, junto da juventude, enfim, é o governo presente ali, principalmente daqueles que mais precisam, porque é o momento da gente estar trazendo as ações do governo que beneficiam as cidades, que beneficiam os cidadãos. Governadora, a senhora, rapidinho, você está com pressa para ir à exposição, a senhora esteve em Brasília e lá foram frutos positivos da sua viagem à Brasília, ao lado, inclusive, do deputado federal João Maia e outros. Exatamente, muito. Primeiro quero dizer que com relação à infraestrutura hídrica, estive com o ministro do desenvolvimento, Gustavo Canuto, com o ministro general Santos Cruz e consegui, graças a Deus, a liberação de mais 19 milhões de reais, que é para dar continuidade à obra da barragem de Oiticica, Oiticica que uma vez concluída vai ser o terceiro maior reservatório hídrico do Estado e eu já disse ao ministro, ao governo federal, no que depender da governadora Fátima Bezerra, desde que o governo federal não atrase os repasses financeiros, nós vamos concluir a barragem de Oiticica em 2019, entregá-la com água no início do ano que vem. Conseguimos também, junto ao ministro Otávio Gustavo Canuto, compromisso do ministério liberar 30 milhões de reais para que a gente possa fazer o projeto de recuperação de um outro importante reservatório hídrico do Rio Grande do Norte, que é a barragem de passagem de Traíras. E quero destacar aqui o projeto Ciridó, que vai ser a redenção do Ciridó. O que é o projeto Ciridó? É um projeto onde nós vamos construir mais adutoras, construir mais barragens, como a barragem lá de Nova Dinamarca em Serra Negra, consolidar o sistema adutor de currais novos, etc. E com isso, nós vamos garantir ao Ciridó que nós tenhamos uma segurança hídrica pelos próximos 50 anos. Isso é muito significativo, quando a gente está falando principalmente de uma região que é o semiárido nordestino, e a gente que sabe a dureza da seca tem a noção exata do que nós estamos falando aqui. Então, a viagem foi muito proveitosa. Quero ainda também acrescentar que fiz um apelo ao ministro para a liberação de 2 milhões e 800, para fazer os serviços de proteção lá na ponte Nilton Navarro, a ponte lá em Natal. Vocês estão acompanhando o drama que está havendo lá. A senhora ficou sensível? Porque, claro que sim. Já recebi vários grupos, Sentinelas de Cristo e vários grupos que estão atuando lá. Enfim, como não ficar sensível dentro daquilo ali, vítimas de suicídio, etc. Então, assim, fiz um apelo ao ministro, ele também foi muito sensível, e nós estamos esperando a liberação desses 2 milhões e 800, bem como também outras importantes obras de infraestrutura rodoviária, que nós tratamos com o ministro, como os investimentos na Roberto Freire, na Zona Norte, e cobrando que o governo federal, pelo amor de Deus, acelere a reta Tabajara, porque a reta Tabajara é a entrada para Natal, é por lá onde passa quem vem do Ciridó, quem vem de todo canto, e aquela obra precisa ser concluída. E, finalmente, dizer também da importante audiência que nós tivemos lá no Rio, na Petrobras. O deputado João Maia nos acompanhou, o senador João Paul Pratos também, e eu fiquei muito satisfeita, porque ouvi claramente do presidente da Petrobras, que ao contrário do que se especulava, e era só a nossa preocupação, a Petrobras não vai sair do Rio Grande do Norte, vai ampliar os investimentos no Rio Grande do Norte.